Os quartos são o principal ambiente do setor íntimo, mas lembre-se dos quesitos para iluminação que vimos no início da aula passada. Além da função do ambiente, o público também deve ser considerado. Assim, a iluminação do quarto de um bebê é completamente diferente da iluminação do quarto de um idoso. No setor íntimo da residência, temos também os closets e os banheiros. Então vamos ver as recomendações para esse setor. Nos quartos, a NBR 5.413 recomenda a iluminância de 150 lux no geral e 300 lux para tarefas específicas, como espelhos e penteadeiras. A temperatura de cor deve variar entre 2700 e 3000 kelvins, que é uma luz amarelada para proporcionar relaxamento. Sugere-se o uso do dimmer para algumas lâmpadas ou ao menos para iluminação de preenchimento. Na mesa de cabeceira, deve-se usar no teto ou na luminária de mesa, lâmpada com foco em ângulo fechado, de modo que a luz fique concentrada nesse local. Caso haja iluminação de destaque na parede da cabeceira, deve-se ter cuidado para não provocar ofuscamento. Quartos de bebês devem possuir sistema dimerizável ou iluminação indireta, pois os recém-nascidos são muito sensíveis à luz. Mas lembre-se do quesito funcionalidade. As crianças crescem rápido, então o espaço deve ter também um sistema de iluminação mais intenso, para tarefas específicas e mesmo de preenchimento para a hora das brincadeiras. A iluminação de closets deve facilitar a localização das roupas e ter IRC alto, acima de 80. Em penteadeiras, deve-se preferir o sistema Front Lighting ao invés do Down Lighting, para evitar sombras no rosto. Nesse espaço, buscar também o melhor IRC possível, cuidando inclusive do R9 na escolha das lâmpadas. Em áreas de estudo, o Down Lighting pode ser adequado para o uso do computador, mas a escrita manual produz muitas sombras, exigindo uma iluminação local para a tarefa, com um minário de mesa. No banheiro, para iluminação geral, recomenda-se utilizar temperatura de cor de 4000 K, para higiene e organização. No box ou banheira, utilizar uma temperatura mais baixa, em torno de 3000 K, para proporcionar maior aconchego. Nessas áreas, é importante que a luminária seja resistente à umidade. A iluminância desse ambiente é semelhante ao quarto, 150 lux na iluminação geral e 300 lux na bancada da pia para a realização de tarefas. Para usuários que gostam de ler no banheiro, deve-se colocar uma iluminação localizada acima do vaso sanitário. Para a realização de maquiagem, utilizando o espelho do banheiro, vale a mesma a recomendação da penteadeira no quarto. Front lighting, ao invés de down lighting, com alto IRC. No setor social, podemos explorar mais intensamente os efeitos decorativos da iluminação. Contudo, ainda assim, temos que ficar atentos aos quesitos da iluminação artificial, especialmente em relação às tarefas e ao público. Então, vamos ver as recomendações para as salas de jantar e estar. Na sala de estar, a iluminação de preenchimento pode ser dispensada, pois o ambiente pode ser iluminado de modo indireto, pela iluminação de destaque, além de luminárias de piso e abajures. Contudo, caso haja iluminação de preenchimento, utilizar 150 lux para o geral e até 500 lux para a direcionada, dependendo da tarefa que será realizada. Tarefas minuciosas, como leitura ou realização de bordados, exigem 500 lux. No home theater, deve-se ter cuidado com o tipo de luminária para não causar reflexos na TV. A iluminação indireta é uma boa opção para esse ambiente, além do uso de um dimmer. A temperatura de cor é variável, conforme as atividades que se realizam na sala. Pode ir da luz branca, com 4000 Kelvin, até a luz amarelada, com 2700 Kelvin. É importante, em qualquer tipo de sala, dividir os grupos de lâmpadas em vários interruptores, possibilitando criar efeitos diferentes com os conjuntos acesos e apagados. A iluminação de destaque deve ser direcionada sempre para as paredes, quadros e objetos, e nunca para as pessoas. Na sala de jantar, a temperatura de cor fica em torno de 3000 Kelvin, num tom branco-amarelado suave. Deve-se ter cuidado com a altura da luminária sobre a mesa, pois alguns modelos que deixam a lâmpada aparente podem provocar ofuscamento. Luminárias pendentes ou lustres devem ser utilizadas em áreas mais altas, como escadarias, haus de entrada ou salas de pé direito duplo. Nos ambientes com pé direito normal, que varia de 2,40 metros a 2,60 metros, pode-se utilizar luminárias pendentes apenas sobre um móvel que impeça a circulação de pessoas sob a luminária. É o caso de mesas de jantar, aparadores e camas. Bom pessoal, com isso nós finalizamos a aula de hoje. Começamos lembrando que o objetivo da iluminação é o conforto do usuário, e por isso um bom projeto de iluminação deve iluminar os objetos e as tarefas, e não as pessoas. Também vimos a classificação dos sistemas de iluminação de acordo com os efeitos produzidos, e a radiação do fluxo luminoso, além de conhecermos os efeitos decorativos mais usados em projetos. E finalmente, conhecemos as recomendações específicas para cada um dos ambientes da residência. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!